O capítulo 15 do nosso relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal tem como título Discernimento Eclesial e Questões Abertas e traz vários temas que nós vamos desenvolver ao longo das próximas semanas. Para o programa de hoje, nós vamos abordar a questão da identidade de gênero e orientação sexual. Segundo o texto, para esta e também para as outras questões, por vezes as categorias que nós elaboramos são insuficientes e são necessárias iniciativas pastorais apropriadas. Para nos ajudar com essa temática, eu recebo Pâmela Barbosa e o Padre Luiz Correia. A Pâmela Barbosa é advogada, bancária e teóloga, mestranda em leitura e ensino da Bíblia. Pâmela, eu quero agradecer você e acolhê-la aqui no programa Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! É uma alegria estar com vocês aqui. Obrigada pela oportunidade, por estar com o Padre Luiz Correia, de quem eu sou uma grande admiradora do trabalho. Obrigada! Isso! Padre Luiz Correia já esteve com a gente aqui no programa Igreja Sinodal. É doutor em História, professor no Departamento de Teologia da PUC-Rio e desenvolvedor de pesquisas sobre história da igreja, modernidade, gênero e diversidade sexual. Padre Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa! Muito obrigado, Marcos! É uma alegria estar aqui com você novamente e com os ouvintes da Igreja Sinodal. E com a Pâmela. Isso! Eu acredito que vai ser um diálogo muito interessante com vocês. Eu quero começar ouvindo a Pâmela, porque geralmente quando nós tocamos neste tema de identidade de gênero, de orientação sexual, geralmente é um tema que temos dificuldade de tocar num ambiente eclesial, especialmente nas nossas comunidades. Pâmela, quais que são os maiores desafios, entraves ou tabus para tratar este tema como identidade de gênero e orientação sexual no ambiente eclesial? Marcos, eu vejo que não só dentro da igreja, mas também fora da igreja, o preconceito é o grande mal que afasta, que divide e que exclui pessoas, especialmente dentro da igreja. Talvez entraves como atitudes de julgamento, pensamentos proibitivos, enraizados, de pessoas que acham que eu aprendi que isso é errado e essa é a verdade. Então, esse tipo de posicionamento, de julgamento, é um grande mal dentro e fora da igreja. O partidarismo também, né? Pessoas que tomam partidos e que se sentem detentoras da verdade. Então, dentro da igreja, nós precisamos lutar para eliminar esse tipo de entrave, para que esse documento e tantas orientações, especialmente do Papa Francisco, façam sentido e promovam, de fato, mudanças dentro da igreja. Eliminar o preconceito, eliminar atitudes de julgamento. Você toca num ponto muito interessante para a gente começar a conversa, nessa questão do julgamento. E o texto aqui, ele traz, o texto do relatório, ele diz que se nós utilizamos a doutrina com dureza e com a atitude de quem julga, nós traímos o evangelho. E que se nós praticamos uma misericórdia barata, nós não transmitimos o amor de Deus. Quero trazer o Padre Luiz Correia aqui para o diálogo, né? Para a gente pensar nessa relação entre doutrina e misericórdia. Como encontrar um caminho de unidade amorosa, de conciliação, Padre Luiz Correia, na nossa prática pastoral? Então, eu penso que sobre isso, o Papa Francisco ajuda muito na exaltação apostólica Amores Letícia. Ele diz que, falando de pessoas em situações irregulares, ele diz que a lei não deve ser usada como se fossem pedras atiradas contra a vida das pessoas. Não se pode dizer que os que estão, pessoas em situação irregular, estão necessariamente em pecado mortal. Que elas podem ser ajudadas pela igreja, elas podem viver o mandamento supremo do amor, nisso conhecerão que são os meus discípulos, que vos amêndo aos outros. Elas são exortadas a buscar o bem possível, ou seja, olhando na situação em que estão, e para o ideal do evangelho, que passos elas podem dar, e assim a gente evita isso que possa ser classificado como uma graça barata, e que essas pessoas podem ser ajudadas pela igreja, inclusive com acesso aos sacramentos. Lembrando, Papa, que a confissão não deve ser uma sala de tortura, e a comunhão não é prêmio para os perfeitos, mas é um alimento, é um remédio para aqueles que necessitam. Olha aí, que reflexão bonita que nos traz o Padre Luiz Correia, para a gente olhar para esse lado. Somos chamados de partir do próprio evangelho, com os mesmos sentimentos de Cristo, a não julgar, a acolher, a ser sinal de graça, de conversão, de ajuda com as pessoas que fazem o caminho da fé, da vida conosco. Durante esse processo sinodal, especialmente na fase continental, nós ouvimos uma expressão muito bonita, que é um chamado a alargar a tenda. Pamela, esse sínodo que nós já estamos vivendo desde 2021, tem promovido, proporcionado várias reflexões. Em que o sínodo pode nos ajudar, contribuir, a alargar a tenda para a gente tratar essas temáticas sem julgamento, sem preconceito, como você trazia na sua primeira participação? Do meu ponto de vista, o que eu entendo que é mais profundo que o sínodo pode trazer é essa institucionalidade. É saber que a igreja está olhando para esses grupos, para as ditas minorias, a igreja está promovendo esse passo para romper com a exclusão. Quantas pessoas vivem à margem da igreja por anos porque a igreja não tomou essa atitude de promover essa sinodalidade? Então, o sínodo alarga a tenda à medida que ele traz essa institucionalidade, pensando inclusive na cátedra de Pedro, onde o que o Papa liga na terra está ligado no céu, onde ele é justamente o pastor das ovelhas de Cristo. Então, ele alarga a tenda à medida que ele promove esse diálogo de sinodalidade e que incentiva os cristãos a romperem com essa atitude de exclusão em benefício do amor, trazendo a justiça, promovendo a paz e promovendo a unidade. Aqui no Brasil, Pâmela, a gente tem uma iniciativa muito bonita, uma experiência, acho que inclusive contribui bastante para isso, que é uma rede nacional de grupos católicos LGBT+. Queria que você falasse, compartilhasse um pouquinho, porque talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando não conhecem e acham que, ou seja, nós não olhamos. Temos já uma iniciativa, já demos um passo muito significativo. Exatamente. A rede faz um trabalho incrível de trazer essas pessoas para a visibilidade da igreja. A rede nacional é composta por diversos grupos que atuam para promover essa justiça, para promover essa integração de pessoas e grupos dentro da igreja. E a rede tem um papel muito importante porque ela tem sido um motor de mudanças dentro da igreja. São leigos, são religiosos, são pessoas que estão trazendo visibilidade para aqueles que, como eu disse há pouco, sempre tiveram a margem, sempre tiveram a sombra. Então, a rede de grupos LGBT+, espalhadas pelo país inteiro e já com a esperança e expectativa de também ampliar a sua atuação, tem sido esse motor de mudanças, promovido, inclusive, incentivado e fortalecido por essa mentalidade de sinodalidade que o próprio sínodo tem trazido. E ela está presente no Brasil inteiro, tem grupos espalhados em todo o país. Tem grupos espalhados em todo o país e a meta para esse ano é justamente instalar grupos, promover grupos na região norte, onde a participação ainda é menor, mas quem desejar encontrar pode procurar no Instagram da rede e conseguir identificar grupos mais próximos que trazem esse apoio não só psicológico, emocional, mas também de fé, esse apoio religioso de integrar as pessoas a essa igreja tão linda e que, por vezes, com atitudes de pessoas acabam excluindo e marginalizando. Isso, olha aí. Falando de programa de hoje, tratando sobre discernimento eclesial e questões abertas a partir aqui do nosso capítulo 15, este é apenas um dos pontos, mas também trata sobre a questão do fim da vida, a eutanásia, dos matrimônios, situações matrimoniais difíceis, problemas éticos ligados à inteligência artificial e hoje a gente está conversando com o Padre Luiz Correia e com a Pâmela Barbosa sobre identidade de gênero e orientação sexual. Eu convido você que está nos acompanhando, caso queira rever os programas anteriores, para conferir no nosso canal do YouTube, basta procurar arroba igreja sinodal e ali você encontra esse aprofundamento que a gente tem feito sobre mas também o documento de preparação para a Assembleia Sinodal, a Assembleia Eclesial e temas que nos ajudam a edificar a nossa fé e o nosso compromisso de ser igreja. Então eu convido você a procurar, a assistir e também a compartilhar, tornar esse conhecimento compartilhado para assim também fortalecer as nossas comunidades. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e na volta nós vamos continuar a conversa com o Padre Luiz Correia e a Pâmela e eu já tenho aqui uma pergunta na ponta da língua para o Padre Luiz Correia que é sobre um recente documento lançado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, o Fidutia Supplicans. Aguarde aí, é bem rapidinho, a gente volta já. Já voltamos com o nosso programa, obrigado você que nos acompanha, que reflete com a gente, que procura fazer também esse caminho de ser uma igreja cada vez mais sinodal em missão. E sem muita delonga eu anunciei no final do bloco que eu estava aqui com a pergunta na ponta da língua, Padre Luiz Correia, no mês de dezembro de 2023, o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou um documento chamado Fidutia Supplicans, a Declaração Fidutia Supplicans, que trata sobre a possibilidade de bênçãos a pessoas em situações irregulares. E aí aparece tanto homossexuais quanto também casais que estão em outras situações. O senhor acredita que essa declaração pode ser já uma resposta de acolhimento, de misericórdia nesse caminho sinodal que a gente está trilhando? Bem, Marcos, permita-me dizer uma, antes, dizer uma palavra sobre a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Eu estou nela desde o início. Eu participei da fundação do primeiro grupo católico LGBT no Brasil, que é a Universidade Católica, em 2007. E também do nascimento da rede, em 2014, quando havia já sete grupos. E é bonito ver esse crescimento. E eu quero dizer que os grupos católicos LGBT são um espaço seguro para essas pessoas dentro da igreja, onde elas podem falar de suas vidas, sabendo que vão ser acolhidas e apoiadas. E agora, recentemente, a Rede se filiou ao Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E a direção da rede foi recebida pela direção da CNBB. Então, nós temos uma caminhada eclesial sintonizada com a Igreja do Brasil. Então, é uma alegria ver essa caminhada da rede, sabendo que ela tem um papel transformador na vida de muitas pessoas. faz um grande bem a muitas pessoas, aos LGBT que participam dela. Com relação à fidúcia súplicas, de fato, é uma resposta do Papa a um desejo que ele já tinha de contemplar pessoas em situação irregular e também às uniões do mesmo sexo. Já quando foi convocado o sínodo da família, em 2013, uma das perguntas era, qual é a postura das igrejas locais em relação às pessoas que vivem em uniões do mesmo sexo? Esse assunto não avançou no sínodo da família, mas agora, com esse documento, fidúcia súplicas, ele dá uma resposta. Essas pessoas podem ser abençoadas. Não se trata de uma legitimação da União, mas se trata de um apoio e de um reconhecimento, isso está no próprio documento, que essas pessoas em uniões homossexuais estão vivendo o bem possível. Então, não se deve tentar colocar um fardo pesado nas costas delas, mas acolhê-las abençoando-as. Aliás, uma declaração do Papa sintetiza muito bem o espírito desse documento contra aqueles que queriam rechaçá-lo. Ele diz, eu não estou abençoando um casamento homossexual, eu estou abençoando duas pessoas que se amam, peço que rezem por mim. Então, é um grande passo na igreja. E o Papa Francisco com essa sensibilidade. Esse documento saiu praticamente, aliás, às vésperas do Natal e causou um rebuliço bastante grande de pessoas, inclusive, querendo deslegitimar não só o documento, mas o próprio magistério do Papa Francisco, isso que vem sendo um sinal de acolhimento, né? Ou seja, ele está colocando as questões. E esta declaração é uma das ou um dos documentos que tem saído recentemente para tratar dessas questões. O senhor acredita que agora, passado também, a próxima etapa que a gente vai ter do processo sinodal, que também podemos, talvez, voltar com mais abertura nessa questão, o tema pode voltar a ser tratado e, por exemplo, sair na declaração final, numa provável exortação apostólica? Pois é, o sínodo, o processo sinodal, tem recolhido opiniões, debates do mundo todo. Inclusive, é bom frisar que a Rede Nacional de Católicos LGBT do Brasil participou da etapa continental do sínodo, com dois representantes. Então, há muitas vozes que participam do sínodo com muitas opiniões diferentes. O secretário do sínodo, nomeado pelo Papa, que é o cardeal Rollerich, ele é presidente da Conferência dos Bispos da Europa. E ele é a favor, se manifestou publicamente, a favor de uma mudança na doutrina da Igreja em relação à prática da homossexualidade. Ele quer que a Igreja, com base na ciência, com base numa compreensão contemporânea dessa realidade, deixe de condenar a prática homossexual. Mas, imagino que nessa atual conjuntura, vai ser difícil que uma proposição nessa linha consiga dois terços dos votos dos participantes. Mas eu penso que, se a fiducia súplicas for bastante disseminada, se os casais de gays e lésbicas tiverem coragem de procurar seus párocos e pedirem bênçãos, se essa cultura da bênção às uniões do mesmo sexo e também às uniões de pessoas em situação irregular, se isso se disseminar, vai, com o tempo, produzindo uma grande mudança na Igreja, no nível da base. Eu desejo que as reações que houveram contra a fiducia súplicas, inclusive de países africanos onde a homossexualidade é criminalizada, isso possa ir diminuindo com o tempo. Aliás, bispos da África do Sul e da África do Norte se declararam a favor da fiducia súplicas. Então, as vozes dos bispos contrários e de muitos fiéis não são uma voz majoritária da Igreja que vá fazer um retrocesso. E eu espero que essas mudanças se consolidem agora no final do pontificado de Francisco e também no futuro da Igreja. Isso aí. Voltando aqui para o que o documento nos aponta, aqui o relatório de síntese, a proposta que o relatório apresenta é o discernimento partilhado sobre questões doutrinais, sobre questões pastorais e também sobre questões éticas que são controversas. Pâmela, como é que você acredita, avalia que a gente possa fazer esse discernimento sobre essas questões? Bom, dando voz às pessoas, talvez esse seja o primeiro ponto, né? E o sínodo tem feito isso muito bem, ouvindo as vozes no mundo inteiro para promover mudança e para trazer essa visão para a Igreja. Então, promovendo um ambiente acolhedor, promovendo o diálogo e como o Papa Francisco também sempre incentiva no âmbito da academia, os estudiosos, os teólogos, promovendo também estudos, releituras de textos bíblicos, trazendo um embasamento também teórico, é possível promover essas mudanças. Então, temos que partir tanto da escuta ativa daqueles que sofrem, daqueles que estão, que são afetos por essa situação, mas também pela partilha desses conhecimentos e o acolhimento por parte da Igreja. Assim, a gente consegue transformar esse ambiente pastoral, como o Padre Luiz Corrêa falou, né? É um grande passo que a Igreja dá, não só com o sínodo, né? Mas tudo que o sínodo promove e nós precisamos tomar posse dessas mudanças e ser também agentes ativos dessa mudança. É importante você tocar nessa questão das pesquisas, dos estudos, Pâmela, porque, ou seja, temos pessoas como o Padre Luiz Corrêa, aqui no Brasil, Cristina Furtado, outros nomes aqui no Brasil, Padre James Martin, que também é jesuíta, como o Padre Luiz Corrêa, nos Estados Unidos, que tem se dedicado, né? A pesquisa, o documento fala, ou seja, é preciso pensar, porque os nossos conceitos, nos quais nós desenvolvemos as nossas teorias, eles já não dão conta mais de responder às questões de hoje. Então, é pensar antropologicamente, teologicamente, até mesmo do ponto de vista da moral. E, para a gente encerrar, Padre Luiz Corrêa, brevemente aqui no que nos resta de tempo, que iniciativas pastorais que podem ser desenvolvidas nas nossas comunidades para favorecer esse acolhimento, né? O senhor que testemunhou aí o nascimento da rede, que acompanha grupos, como é que as nossas comunidades podem agir e ter iniciativas para favorecer esse espaço acolhedor? Bem, Marcos, o Papa tem muitas falas que vão na linha da acolhida, dizendo para os pais não rejeitarem os seus filhos gays ou lésbicas, dizendo que a igreja tem lugar para todos, 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 uma conversa que o Papa teve com uma jovem não binária que apareceu no documentário da Disney Plus. são falas que ajudam muito a caminhada da igreja. Inclusive, um questionário que o James Martin enviou ao Papa, o Papa respondeu, isso foi publicado, é o que é mais importante os LGBT saberem sobre Deus? E o Papa diz que Deus ama a todos como filhos e que o caminho para ele é a misericórdia, é a docilidade, é o amor, seguindo esse caminho vocês encontrarão Deus. Então, essas falas do Papa, no sentido da acolhida, se forem disseminadas no ambiente católico, vai fazer um grande bem. E também a gente está atento à vida dessas pessoas, prestar atenção no que elas têm a dizer, porque elas conhecem a sua própria realidade e o Espírito de Deus fala através do relato de vida dessas pessoas LGBT que podem ajudar muito a igreja. Isso aí, então sigamos neste caminho de abertura, de acolhida, abertura ao Espírito que é dócil e que nos ajuda a dar respostas para o nosso tempo. Quero agradecer muito aos nossos convidados, à Pâmela Barbosa, ela que é teóloga, advogada, bancária e que também é mestranda em leitura e ensino da Bíblia, ao Padre Luiz Correia, jesuíta, doutor em História, professor da PUC-Ri, pesquisador desta temática. Obrigado a vocês pelas contribuições no programa de hoje. E a você que esteve comigo até aqui, convido para a próxima semana, a gente continuar esse caminho de abertura para refletir sobre discernimento eclesial e questões abertas. Até lá. Legenda Adriana Zanotto